Olá, tudo bom com vocês? Hoje eu vou fazer aqui em casa um pudim, tá? Um pudim de leite condensado que fazia tempo que eu não fazia aqui em casa. Então se você quer ver como que eu faço aqui em casa, segue aí o vídeo, tá bom? Primeiramente a gente vai fazer a calda, que é uma xícara de açúcar, tá? Vou ligar o fogo. E aí eu vou derreter esse açúcar, tá? Vou colocar em fogo baixo, derreter e depois vou acrescentar aos poucos meia xícara de água, tá? Eu utilizei o açúcar refinado, tá? Eu continuo mexendo agora nessa parte pra gente não deixar queimar, tá? Mexe, 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 até dissolver as pedrinhas de açúcar, pra depois começar a colocar a água. Aqui, nesse momento, a gente vai escolher, tá? A cor que a gente quer da nossa calda. Eu quero que fique só mais um pouquinho douradinho, tá? Agora aqui, já tá na corzinha que eu quero, eu vou acrescentar um pouquinho de água e já vou mexer. Continuando o líquido, eu já acrescento mais um pouquinho de água, tá? Aí você vai fazendo isso aos poucos, tá? O segredo é ir colocando aos poucos mesmo, tá? Ó. Ó. Ó como ela vai ficando bem bonita. Tem que ter paciência com a nossa calda dar certo, tá? Aí depois que a gente desligar, ela já vai dar, vai pegar mais uma consistência. Viu? Viu? Aí eu já reservo ela aqui. Viu? E já vou colocar na forma. Ó que cor bonita que ela ficou. Aí eu deixo ela reservada, porque eu vou bater no liquidificador agora o meu pudim, tá? Ó. Aí você deixa reservada. Tem gente que gosta de guardar na geladeira, tá? Ó. Deixa aqui. Essa ficou a consistência da minha calda, tá? Ó. Agora a gente vai bater o leite condensado com os ovos e o leite. Agora aqui a gente vai colocar os três ovos, tá? Três. E uma caixinha de leite condensado, tá? A marca você que é da sua preferência, né? Que se você quiser um pudim mais light, você até encontra, né? O leite condensado light. Ó. E agora eu vou acrescentar as duas xícaras de leite, tá? Agora você acrescenta as duas xícaras de leite. E só vai bater agora por dois minutinhos. E vai tá pronto pra gente levar ao forno, tá? Ó. Peguei a minha pudinzeira, tá? Que tá com aquela nossa calda, que já engrossou um pouquinho. E agora a gente vai despejar o nosso líquido, tá? Bem devagarinho. E agora a gente leva em banho-maria, tá? Vou tampar a minha pudinzeira. Agora eu já vou colocar a água na minha assadeira, na minha forma, que eu vou levar em banho-maria, tá? Essa água tem que chegar mais ou menos até a metade da tua forma, tá? E ela pode tá morna essa água, tá bom? E agora eu vou levar pro forno a 200 graus, tá? Por mais ou menos uma hora. E aí nosso pudim vai tá pronto. E aí eu vou mostrar pra vocês. Ó, pessoal. Tirei agora do forno. Agora eu vou deixar esfriar um pouquinho pra tá desenformando ele, tá? Que lindão que ficou o nosso pudim. Hum, e deve tá muito perfeito o sabor, né, pessoal? Façam aí na casa de vocês, hein? Eu já já vou cortar um pedacinho. Vamos lá cortar um pedaço agora. Hum, que macio. Olha só que delícia de pudim. Hum, estão servidos? Então é só fazer na casa de vocês, que vai dar muito certo assim, tá? E fiquem com a receitinha e até aqui. Quem gostou, deixa um like. E brigadão, beijão. Que delícia, pessoal. Se gostou, deixa um gostei. E compartilha. E se inscreve. Brigadão, beijão. E se inscreve.